Vindo ao futuro, gente, tô gravando depois que eu tô montando um vídeo aqui pra mostrar pra vocês no YouTube. E vi que eu não fiz a introdução, então vou deixar a introdução aqui pra vocês, tá? Peço muito pra quem já conhece o canal e curte sempre e tá gostando e gosta dos vídeos, deixa teu like, deixa teu comentário. Se tu ainda não tá inscrito, tá conhecendo o canal, já te inscreve ali pra ajudar essa mãe de três empreendedora. Espero que vocês gostem desse vídeo, tô tentando sempre que eu posto, tá aqui postando o vídeo, que é uma coerinha, né, sendo mãe de três e produção e estudando, também tô estudando. Espero que vocês gostem, que eu possa agregar na vida de vocês, que de alguma forma eu incentive sempre as mães, as mulheres, as pessoas que querem trabalhar, né, com o mundo despersonalizado, tá? Então curta o vídeo. Enfim, cortou aqui porque despertou o telefone, mas eu vou virar e mostrar pra vocês um pouquinho do que tá saindo. Tô tentando mostrar dentro do possível porque foi tudo isso, né, e além disso eu fiquei um pouco ruim, que eu achei por causa do frio, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Então ter ficado aqueles dias até tarde, ficado, né, em função e pegado friagem, me deixou meio doente, eu tô bem, 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 ruimzinha, mas não me deu febre, só bem congestionada, bem, com bastante secreção, né, mas vai tudo melhorar, graças a Deus, porque eu tô viva, tô bem, tô com saúde e vai dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês o que que tá saindo. Gente, tá uma baderna ali atrás, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, só aqui o que tá saindo, ó. Tá saindo essa reforma de caderneta que tá até aqui, ó, ela achou bem brulhadinha, eu quero nem abrir porque eu quero gravar ela abrindo. Essa aqui que é junto, que ela pediu um diacréscimo, ó, um porta-documentos, que esse aqui eu faço no 16x22, tá que daí dá certinho um... a folha da certidão daqui de pezinha aberta bem certinho. Eu não gostei nessa medida aqui de 15,5x20,5, então eu comprei de 16x22, se eu não tô enganada. Que daí cabe certinho, fica bem boa. Ela é um pouquinho maior que a caderneta, né, que é a que eu uso pra caderneta, enfim. Eu acho que essa aqui é que usa mais pra planner, por causa da lateral aqui, sabe? Fica bem bom. Vai sair também, ó, um... Uma G do Escolar, que eu acho que eu já mostrei aqui, o modelinho que eu faço. Os dois miolos, o miolos, quem me montou? O miolos, o miolos, nunca sei qual como é que se fala, o que suba aí e fala. Quem eu fui eu, é bem simples, e as mamães gostam bastante. Eu tenho duas opções, tanto com informações para marcar, como só com linha, mas todas as linhas são com personagem, então fica bem bonitinho. Acho que até eu tenho aqui um, ó, que eu imprimi errado. Ó, esse aqui é que eu faço o modelinho só com linha, ó. Daí na frente eu boto ali pra dados, né, e aqui eu boto o tema, ó, isso aqui é da Patrulha. Aqui, ó, esse aqui é um kitzinho, deixa eu virar aqui. Essa capa é o que eu montei, é um kitzinho de livro do bebê, ó. Deixa eu virar aqui. De livro do bebê e de caderneta, que eu acho uma, olha, não, sério, olha isso que lindo. A bagunça que tá ali atrás, ignore, que eu não consegui parar pra arrumar ainda. E vai sair esse aqui bem minimalista, eu achei bem fofo, que eu ainda não tinha. Essa capa é o que eu montei, né, o que criei ela, dentro do que a mamãe tinha me pedido. E é aqui atrás, como eu sempre tô fazendo, ó, o meu QR Code pro meu Instagram. Enfim, achei bem fofo. Estamos no dia 22, já é 13 e 20, tô indo na RBD, gente. Isso aqui foi o que saiu agora, que eu finalizei. Ainda tá bom quando dói. Uma agenda, ó, esse claro que tá prontinho, que eu já encadenei, que eu acho que eu já mostrei ela, mas agora tá encadernada, prontinha. Lenda com esse brilho de milhões. Essa é o livro de recordações, né, livro do bebê. E caderneta, que é o kitzinho. Eu sou apaixonada por esse miolo, gente, sério. Eu tô usando ele padrão, ó, esse aqui eu uso de menino e tem um outro que eu uso de menina. Pra quando tema, tipo, essa capa que eu montei, né, aí eu uso miolo mais neutro. Ele é bem completinho, gente, ele tem pra tanta informação, ó, até pra colar pulseirinha e tal, enfim. Ele tem bastante informação. E a caderneta. Esse aqui é um kit que a moça comprou pra dar de presente de chá de fralda. Eu acho o máximo esse tipo de presente. E eu fiz duas atividades pro meu filho, que ele tá com dificuldade ainda na leitura, né, ele escreve tudo, mas ele tá com dificuldade na leitura. Ele sabe o som das letras, mas ele tá com dificuldade de formar pra ler. Então, tô ajudando ele. Pra quem não sabe, meu filho tem TDAH, tá, gente? Ele tem TDAH com o laudo já, né, assim, de certinho. E tem sete anos. E eu sou pedagoga, tá? Por isso que eu formulo essas atividades, porque eu tenho embasamento pra isso. Sei que tem vários meios, vários caminhos pra alfabetização. E eu tô indo conforme eu vejo o que ele tá desenvolvendo melhor. E tô fazendo psicopedagogia também. E aí eu montei essas duas. Primeiro do B. E aí eu vou fazer igual. O C, o D, o E. Com todo o alfabeto, eu vou fazer a junção das letras, né. Principalmente, né, pra ele conseguir tanto aqui entender o som junto, quanto depois aqui, ó. Em junção, enfim. Essas duas atividades eu achei que vai ajudar ele a complementar. Porque a professora começou com separação de sílaba. Mas o olhar da mãe aqui já foi adiante e viu que não teve esse trabalho aqui. De primeiro a construção pra depois a separação da sílaba. Gente, vou gravar isso que tem aqui pra eu poder finalizar e postar esse vídeo pra vocês. Porque agora já é dia 23, 5 horas. Fiz 12 caixinhas. E essa caixinha aqui é uma encomenda específica, tá, pra uma equipe de futebol. De futebol não, de vôlei, ó, pessoal. E daí junto, ó, vai um kitzinho de... Um cardzinho com uma cápsula, com uma frase. Deixa eu guardar aqui. Aqui tem um topo de bolo do Grêmio. Olha que coisa mais fofa. Sério. Aqui em camadinhas, né. E aí aqui, ó, são itens impressos. Só que esse aqui é um topo simples. Aí os itens impressos. Tem mais uma bola aqui atrás. Olha, é uma coisa de... Mas agora eu tiro, aí. Aí os itens impressos. E aí eu fiz, ó... Um... Ai, meu Deus, um troféu. Troféu despersonalizado. E aí tá saindo esse aqui que eu tô cortando. Que é esse... Adesivo em preto, ó, gente. Preto perfeito. No... Na quê? No ixista. Que é essa aqui que eu tenho. E... Essa aqui eu vou ensacar pra entregar. E aí ela pediu um extra. Que ela tinha esquecido pra dar a empresa dela. Que ela fez um pedido pra empresa. Com foto. Que esse aqui é um bottom imão. E aí ela tinha pedido vários. Só que faltou uma pessoa que ela se perdeu e não pediu. Aí eu tô mandando pra ela. Pra ela dar agora. O que mais? Aí eu também tô fazendo, ó. Editando aqui, ó. Um pedido de outros adesivos. Porque eu só vou ver se eu imprimo. Acho que não vai dar tempo de cortar. Mas eu acho que imprimir dá. Enfim, gente. Eu acho que já deu um tempo legal de vídeo. Vou encerrar esse vídeo. E no próximo vídeo eu acredito que eu já vou conseguir lançar pra vocês uma novidade bem legal. A primeira novidade, né? Que tá saindo do... Num projeto que já tá um tempinho parado, assim, no meu coração. E Deus respondeu. Então eu resolvi pôr em prática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tá bem difícil gravar. Mas eu tô dando o meu melhor. Me dá todo dói. E aí me atacou um pouquinho. Tem de nit, tá? Dolorido o braço. Eu já vou tomar de inflamatório pra não piorar. Mas peço pra vocês que me acompanhem aí. Vem essa correria dessa mãe de três. Empreendedora, estudante. Enfim, mil e uma utilidades. Vocês que gostam aí. Que curtam esse vídeo. Deixa um comentário. Nem que seja um emoji, alguma coisa. Encaminha pra alguém que tu acha que possa gostar aqui o canal, o vídeo. Se não é inscrito, te inscreve no canal que vai ajudar muito. Até a próxima.